Uma lojazinha de coisa infantil, mas faz vergonha, viu? Pelo tempo que o Miguel nasceu, o menino já tem 5 meses, nunca eu peguei e cheguei em casa com uma coisinha pro menino, sempre só quem compra as coisas pro menino é a Sara. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou comprar alguma coisinha pro Miguel, porque aí, né, faço uma fézinha com a Sara, né, o bichinho. Faz vergonha, nunca comprei uma nada pro neném, que pai sou eu, que pega e não compra nada pro menino. Pra chegar em casa e dizer, isso aqui é o que eu comprei pro meu filho, vai ser um pai muito deslechado, né? Hoje eu vou mudar isso. Pronto, minha parte eu já fiz, agora eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar a carinha dele quando eu ver o presentinho que eu comprei pra ele. Tomara que a Sara não jogue na minha cara, porque faz... Nunca eu cheguei com essas coisinhas lá, e quando eu chegar, vamos ver o que ela tem a falar. Ah, tô nem aí. Pra mim é importante a felicidade do neném. Sara, olha o que foi que eu comprei pro neném. Você. Uhum. Comprei. Olha aí, ó. Como tá muito frio, né, aí eu comprei, ó. Muito frio, né, pra ele vestir a roupinha dessa aqui. Aí, ó, deve sentar aqui. E sai... Ah, eu ainda acompanho o gorrinho, Sara. O gorrinho. Olha aí, tira o gorrinho pra tu ver. Aí, ó, o gorrinho, ó. Tá vendo? E o meu filho? Meu filho, gostou da roupinha que o papai comprou pro meu filho? Gostou? Miguel? Miguel? A roupinha que o papai comprou pro meu filho? Dá roupa, não. Agora do saco ele gostou. Tá bom, meu filho? Ah, meu Deus do meu, gostou mais do saco do que da roupa. Gostou, meu filho? E o barulhinho do saco do pai? Papai comprou um gorrinho pro meu filho, ó. Um gorrinho. Maravilhão. Ó, um gorrinho que o papai comprou junto com a roupinha. Olha. Olha, meu filho. É um coala. Um coala. Quem tem um saco? Você ganha de queijo? E tu pega a calhada do saco. nada de engraçado nisso e a roupa foi bom nada de engraçado nisso deixa eu ver a roupa só sai e serve nele lógico e serve tem certeza meu filho não quer saber da roupinha não a roupa ou o saco? a roupa ou o saco? é o saco tem nada não depois meu filho não dá na mesma agora tem licença no burro também viu? tá bom? papai levar pra guardar